Melhor você fazer e ir testando, testa, muda, testa, muda, testa, muda, que você vai conseguir chegar num produto alinhado ao mercado. A gente estava mirando linha branca e chegamos na área de cosmético. Isso em 2006 chamou muita atenção de um fundo de Venture Capital. O que é Venture Capital? Venture Capital é o capital que eles chamam de capital empreendedor ou capital de risco. São fundos de investimento que investem em empresa a troco de uma participação nela. Então a gente tinha um projeto já nessa época, a gente conseguia ter um plano de negócio, porque a gente já tinha um cliente, a gente já tinha receita, já tinha um potencial mercado. E a gente mostra esse plano de negócio para esses fundos e ele diz, olha, eu investo X e quero X% da sua empresa. Eu acho que a gente fez um ótimo negócio. O Novaro entrou desde 2006, a Ananox se tornou então uma SA. O SA é um modelo de empresa, a gente tem empresa limitada, sociedade anônima é um outro tipo de modelo de empresa. Mas para vocês terem uma ideia, o nível de gestão e governança que a gente tem hoje é similar a empresas que são listadas na Bovespa, como a Ambev, como a Petrobras, como o JBS, o tamanho, as práticas administrativas financeiras que a empresa tem que ter. E hoje em dia está sendo muito mais comum o que eles chamam de seed money ou venture capital. A vantagem que esses caras trazem para vocês é o que a gente chama de capital inteligente. Ele vai te trazer dinheiro, vai te trazer gente para fazer gestão, contabilidade, administrativo, financeiro, e uma coisa que é impagável, network, você falar com pessoas que jamais você conseguiria falar estando aqui, como a gente chama aqui em São Carlos, na roça tecnológica. Então muitas vezes o fundo te dá acesso a você falar com presidentes de empresa, com ministro, com multinacionais, coisa que dificilmente você conseguiria chamar atenção simplesmente por ter um bom produto, uma ótima tecnologia, patente, é mais do que isso, eles trazem esse network que é importante. Em 2006 então a gente estava nesse patamar, comercializando coachings nanostruturados, esse foi o que a gente acertou, agora eu vou falar um pouco dos que a gente errou. Em 2006 também a gente submeteu outro projeto para a FAPESP, porque a gente tinha essa demanda, a gente sabe fazer coaching agora em metal, vamos fazer em vidro, pô, vidro é uma puta aplicação, tem um mercado enorme vidro, e é uma coisa que a gente sabe fazer, sempre partindo do princípio da coisa que a gente sabia fazer. E começamos a desenvolver o vidro self-clean. Para vocês terem uma ideia, no mundo tem cinco empresas de vidro, somente duas delas tem vidros auto-limpantes, ou vidros self-clean, isso em 2006. E na época a gente também não sabia disso, aqui no Brasil as duas empresas que vendem, que é a Pilkton e a Sangoban, vocês podem olhar qualquer carro, ou o ouvido do seu carro é Pilkton, ou o ouvido do seu carro é Sangoban, aqui no Brasil elas tem uma Joint Venture, que é uma junção das duas empresas, para vender aqui no mercado nacional, que é a Sebrace. Então a gente também não sabia disso e começamos a desenvolver, esse eu digo que foi um dos melhores produtos talvez que a gente tenha desenvolvido na Ananox. A gente conseguiu desenvolver um coaching transparente, porque o ouvido precisa ser transparente, e aqui é um ensaio de degradação de rodamina, que é o teste que se faz para comprovar que o material, quer dizer, ele é fotossensível, com o tempo exposto ao sol, ele degrada um corante, que é a rodamina, e provamos que a gente tinha um coaching autolimpante melhor do que o que estava no mercado. Pô, vamos conseguir vender isso para todo mundo, todo mundo vai querer o nosso coaching bactericida e autolimpante. Mentira. Nessa época, a gente começou a descobrir que essas empresas tinham essa parceria, e para eles não era interessante desenvolver um fornecedor local e tudo mais. E para a gente começar a fabricar vidro autolimpante, não faz sentido, a gente tem que ter uma fábrica de vidro, uma fábrica de vidro é um investimento absurdo, monstruoso, é praticamente o mesmo investimento para montar uma usina de aço. Então, foi um projeto que deu ótimo resultado técnico, excelente, deu patente, deu paper, deu tudo que vocês imaginaram, mas não virou um produto. Obviamente, a Nanox explorou as subtecnologias que geraram disso, mas a gente nunca conseguiu vender um vidro autolimpante. Essa é a parte que ninguém conta. Isso em 2007, em 2007 a gente ganhou o prêmio FINEP de inovação, porque em 2007 ainda não tinha quase nenhuma empresa de nanotecnologia, na verdade tinham várias empresas de nanotecnologia de professor, ou de alunos recém-iniciadas, mas não tinha nenhum produto no mercado. Então, a gente já tinha um produto desde 2006, vendendo com a nossa marca exposta e com mídia sendo feita, e isso nos rendeu o prêmio FINEP de inovação. E aí a gente começou a migrar para a área de coaching também, mas na parte de Nox, que foi o nosso primeiro cliente de linha branca, a IBBL. A gente passou a aplicar dentro desse bebedouro, tem um filtro, tem um recipiente que armazena água, e a gente aplicava o produto, hoje em dia já é plástico, a gente vende um outro produto para eles, a gente aplicava na forma de um coaching, e isso conservava a água oito dias a mais do que ela naturalmente ficava. Porque quando a água vem da rua, ela passa pelo filtro normal, e esse filtro tira todo o cloro da água, e a água vai lá para dentro ser armazenada. Então, o shelf life da água fica pequeno, porque a água sem cloro fica fácil de proliferar a bactéria. Então, a gente aplicava o produto dentro aqui do bebedouro, e ele dava um shelf life de 10 dias. E aí, isso começou também a ganhar visibilidade, e a gente começou a prospectar o mercado cada vez mais visitando cliente, visitando, na verdade, nem cliente, seriam potenciais clientes, e todo mundo perguntava, vocês não têm esse produto para plástico? Vocês precisam desenvolver esse produto para plástico? Porque o produto de vocês, bactericida, é bom, mas se você pensar numa... Quem conhece um pouco do mercado de plástico, o plástico basicamente tem três processos de se fazer um produto plástico. Ou por sopro, você coloca o plástico e a sopra, ele tem um molde, ou por injeção, ou por extrusão. E todos esses... O plástico, ele tem o preço que tem, porque são processos altamente produtivos, que inviabilizaria você esperar e passar uma camada, uma película dentro do recipiente, ou dentro da peça plástica. Isso cairia muito a produtividade, e o custo aumentaria demais. Além de a gente não ter, naquele momento, uma tecnologia que fosse compatível com o mercado de plástico. Em 2007, então, a gente... Foi também um pouco de sorte que a gente teve, porque em 2006 o Lula assinou a lei de inovação, em 2007 a FINEP foi homologada pelo MCT para ser a única agência a submeter projetos subvencionados. Por exemplo, o PIP é um projeto subvencionado, mas quem recebe o dinheiro é o pesquisador. Naquele momento, em 2005, 2006, nenhuma empresa poderia receber dinheiro do governo. A lei de inovação é que permitiu que isso acontecesse. Então a gente ganhou um projeto em 2007 da FINEP para desenvolver os materiais bactericidas, anticorrosão que a gente tinha para metais, para linha de plásticos, e aí continuamos a desenvolver a linha bactericida. Aqui são esse equipamento que a gente desenvolveu para a área de vidros. Deep coat é um tipo de processo de fabricação de filmes, então, na verdade, é uma imersão. Você tem o vidro, essa aqui é uma chapa de um metro quadrado, e você retira ela com uma velocidade controlada. Não sei quem trabalha com filmes finos aqui, se conhece, o Deep Coaching que a gente tem aqui é um equipamento que você faz pecinha de um centímetro por um centímetro. Então, essa fase do projeto era justamente o quê? Vencer o Scale Up. Será que a gente consegue reproduzir a mesma propriedade na pecinha de um centímetro por um centímetro, na peça de um metro quadrado? Então, foi aí que a gente conseguiu desenvolver esse equipamento, conseguimos obter os melhores resultados, o filme ficou extremamente transparente, esse é o filme sem nada, é um V visível, o filme transparente, a espessura do Coaching é da ordem de 95 nanômetros, e com uma propriedade bactericida. Então, falou, pô, o vidro autolimpante ninguém quer, mas o vidro bactericida a gente pode vender para divisórias de hospitais, tem uma série de aplicações que seriam interessantes. Nessa época a gente já sabia que a Pilcton e a Sangobano iam comprar o nosso produto, então a gente foi buscar um fabricante de vidro nacional, fizemos todo um trabalho com eles, todo um trabalho de desenvolvimento de produto, fizemos os cases, aplicamos nos produtos deles, discutimos com o pessoal de marketing, como é que eles poderiam vender, qual o atributo, quanto que eles ganhariam com isso, mas mesmo assim eles acharam que não valeria a pena colocar no mercado, porque o mercado hospitalar não pagaria, porque hoje 90% do mercado hospitalar é o SUS, 10% só é o Einstein, é o Ciro Libanês, então acaba ficando um mercado muito restrito, e como o vidro é um negócio de volume, você precisa ter volume para conseguir atender as expectativas, e mais uma vez, um excelente produto, mas não, excelente produto é aquele que vende agora, a gente entende, porque esse era bom produto tecnicamente, mas não vendia. Aí, esse mesmo projeto a gente conseguia, com esse mesmo equipamento, a gente conseguia aplicar filmes em vidros, transparentes condutores, então, por exemplo, quem tem o iPhone, a película do iPhone, o touch do iPhone é um coating cerâmico, incorporado no plástico condutor, a gente conseguia fazer isso para a vida também, isso tem uma grande aplicação para a célula solar, hoje em dia tem dois tipos de célula solar, célula solar de silício, que é a mais comercial, e uma célula solar de óxido de titânio, que usa coats transparentes, como um dos eletrodos da célula solar, mas no Brasil não existe indústria eletrônica, então, não tem mercado para esse produto também. E foi que aí, desde 2007, a gente começou, poxa, precisamos focar mais no produto bactericida, mais no produto bactericida, porque é o que o mercado está pedindo, e as outras coisas que a gente desenvolve, é muito bom, a gente consegue o recurso, mas a gente não consegue o principal, que é colocar o produto no mercado, e ter receita recorrente, porque uma empresa só faz, só é rentável e lucrativa, se ela consegue vender o mesmo produto por um período longo, isso significa o quê? Ela tem replicabilidade, então isso acaba tornando a empresa muito rentável. Então, aquele produto que você vende uma vez ou outra, acaba sendo, muitas vezes tem uma margem maior, mas acaba não sendo estável no longo prazo, porque você não tem uma repetibilidade dele muito grande. Então, em 2008, a gente começou a focar no NanoxClean, que é o produto bactericida. Em 2008, a gente fez o primeiro projeto com o D-Lab, do MIT, é um programa muito legal, você manda um projeto para o MIT, para o MIT Slow, que é a escola de negócios do MIT, se eles aprovam o seu projeto, os caras vêm para cá, eles mandam quatro MBAs para cá, a custo zero, se você paga, obviamente, a passagem e a hospedagem deles aqui, eles fazem um projeto para vocês, para a empresa. Nesse ano, em 2008, a gente pediu um projeto para eles mapearem as possibilidades, os mercados, qual seria mais atrativo, menos atrativo, em termos de barreira de entrada, de tamanho de mercado, vários parâmetros de negócio para o nosso produto bactericida. E a partir desse trabalho que eles fizeram, a gente resolveu focar as nossas aplicações, nossa pesquisa e desenvolvimento, em desenvolver materiais bactericidas à base de prata, que é o que a Nanox se propôs a fazer depois que ela descobriu os materiais bactericidas à base de titânio, a tecnologia foi evoluindo e chegou em prata. Isso, em 2007, a gente tinha ganhado esse projeto da FINEP, o projeto durou dois anos, então, durante dois anos, a gente ficou vendendo coaching bactericida para a TAIF, para a IBBL, para alguns outros clientes, mas desenvolvendo o nosso material para o setor plástico. Em 2009, a gente fechou o desenvolvimento, e quando a gente fechou o desenvolvimento, também foi um outro golpe de sorte que a gente teve, a gente fechou uma parceria com a GE e com a MAB no México. A GE, a MAB aqui no Brasil quebrou, o ano passado, acho que esse ano ela quebrou, MAB faz geladeiras, aqui no Brasil ela representa a Bosch, Siemens, Continental, Todas essas marcas são da MAB. E a gente apresentou isso em 2009 para eles, aqui no Brasil, os caras, não, esse negócio bactericida não vira de colocar na geladeira, não vira, não vira, mas por um desencargo de consciência, o cara de marketing falou, vou mandar isso para o México, que é onde é a nossa matriz, e vamos ver o que eles falam. Isso em abril, maio. Em junho estourou a história da gripe do frango, gripe do porco, que um dos focos era no México. O México não queria que aquilo lá ficasse veiculado a eles. A MAB aproveitou essa oportunidade, fez o quê? Vou colocar uma geladeira no mercado, clean, autolimpante, livre de bactérias e fungos, e foi onde eles começaram a comprar o produto de plástico da gente. E, assim, do dia para a noite, a gente não sabia nem o que era exportação, tivemos que aprender, e começamos a mandar o produto para o México. Foi, assim, obviamente a gente trabalhou muito no projeto aqui no Brasil, mas foi um golpe do acaso, porque coincidiu o negócio da gripe, o México está na frente disso, e a gente tem um produto aprovado, que eles tinham feito uma concorrência mundial, era mais barato que os nossos concorrentes nos Estados Unidos, no Japão, e começamos a vender o produto para o México.